Começando pelo começo, mas antes é bom pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal. Bom, esse é o modo que eu faço pra hidratar a gelatina. Primeiro você coloca ela nessa água fria, quando você colocar o dedo e estiver dura, aí sim que vai pro micro-ondas. Então meus amores, a minha ideia era fazer pra vender aqui no condomínio, por esses dias, seria bolo no pote. Ontem eu fiz bolo no pote, mas hoje seria bolo no pote também. Só que aí eu dava com poucos potes e aí eu decidi fazer então uma fatia novamente, que a gente tava vendendo fatia esses dias, tá? E aí eu resolvi fazer uma fatia que fosse rápida e que eu não precisasse ficar no fogo ali mexendo nada. Então eu vou fazer, e eu tinha prometido a vizinha que queria fazer um bolo de abacaxi, porém não vai ser o bolo de abacaxi que eu costumo vender muito. Vou fazer outro pra ser rápido, tá? Vai ter abacaxi, mas vai ser rápido. Como vocês viram no título aí. É, provavelmente eu devo ter aqui no canal alguma coisa parecida com essa receitinha, mas eu resolvi fazer essa aqui bem rápido pra vocês, de mudar alguma coisa. Aqui tem a gelatina hidratada, que enquanto batia o meu chantilly, eu mostrei como hidrata. Eu tô fazendo só meio pacotinho, só porque eu quero fatia. Se fosse bolo no pote, talvez não precisaria. Se botar o dedinho aqui e ela não criou um bloquinho, espera só um pouquinho. Quando criar o bloquinho, leva no microondas por 20 segundos, tá bom? Ou banho-maria, mas com cuidado, que se queimar perde toda a propriedade. Enfim, perde a função que ela tem que fazer, que é a gelatinosa, né? Então, aqui no meu liquidificador, eu vou bater leite em pó. Tem 3 colheres de sopa, mas vocês podem botar 4, 5. Tô até querendo colocar mais uma. Uma caixinha de creme de leite. O creme de leite que eu costumo usar é esse aqui ou aquela outra marca lá. Creme de leite e leite condensado. Gente, o leite condensado dessa marca aqui dá um ponto no docinho perfeito, maravilhoso, tá bom? Inclusive, tem mercado aqui na minha cidade que, às vezes, essa marca aqui tá mais cara do que aquele lá famoso, lá da moça, tá? Então, pra fazer docinho mesmo, por exemplo, eu prefiro fazer o ponto do doce. Eu prefiro esse aqui. Então, vamos bater esses 3 aqui no liquidificador agora. Resumindo, eu coloquei mais uma colher de leite em pó. Ou seja, eu coloquei 4 colheres de leite em pó. Já bati aqui no liquidificador. E aqui, gente, tá a gelatina que eu já hidratei. Vou ligar no baixo, né? Já sem a tampa. E vou colocando aos pouquinhos, tá bom? Aqui tá o meu chantilly, tá vendo? Ó. Como eu vou colocar a gelatina, eu não precisei bater em ponto firme. Geralmente, pra mousse, tem que ser em ponto firme, tá? Então, não precisa nesse caso aqui. Aí, eu vou colocar a nossa mistura. Eu quero pedir desculpa a vocês por essa receita não estar em peso. Eu sei que muita gente gosta de receita no peso. Mas eu vou explicar o porquê, nesse caso. Porque, às vezes, gente, eu quero postar uma receita... Eu quero fazer alguma coisa pra vender aqui que seja rápido. Aí, é... Ao mesmo tempo que eu começo a fazer, eu tenho a ideia e começo a fazer... Eu penso assim, eu tenho que gravar pra galera, né? Eu fico pensando em vocês o tempo inteiro. Parece que é brincadeira, mas não é não, gente. Aí, eu quero gravar pra vocês. Aí, se eu for lá, pesar, sujar um monte de vasilha e tudo, tal... Vai demorar. Então, eu prefiro fazer assim. Já aconteceu, às vezes, eu falo assim... Não, eu vou fazer rapidinho, depois eu volto e gravo pra elas. Pra elas, pra eles. E, enfim... Acabo não voltando, porque eu já vou pra outra receita, entendeu? Ó, como a gente tem gelatina, a gente vai misturar um pouquinho mesmo sem... Sem muito amor, sem muito carinho. É só pra dar uma leveza aqui, tá? Não, com amor e carinho, eu sei. Mas, tipo assim... Sem dar aquela delicadeza toda. Ó. Tá vendo? Aí... A gente vai levar na geladeira... É pouca coisa. Só pra pegar uma firmeza pra gente poder montar. Enquanto isso, eu vou... É... Ah... Abrir a nossa massa, fazer a calda. A calda eu já tenho aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição. Inclusive, a calda, gente, eu fiz ela... Uma quantidade grande, pra quando você for fazer mais de 15 bolos de pote. Porém, no dia a dia, eu sempre tenho leite condensada aberta na geladeira. E vou abastecendo, tá bom? Então, meus amores, aqui é a nossa massa que vamos usar. É uma massa de 6 ovos, porém, eu asso em duas formas. Então, eu sou... Já eu tenho outra já pronta. Eu vou deixar o link dela na descrição. Mas você pode usar a sua massa mesmo, tá bom? É... O que eu faço, gente... É... O que eu faço, não. O que eu tenho que fazer outro vídeo pra vocês sobre ela. Porque eu mudei um pouquinho aquela massa, tá? Apesar que eu já mostrei aqui, que eu substituí o leite quente do vídeo por leite gelado. Leite geladeira mesmo, leite temperatório do ambiente. Mas, geralmente, eu tenho leite gelado em casa. Mas aí você vai testar com o seu pão de ló, tá bom? Vai fazer com o seu pão de ló. E, enfim... Eu não falei... Não citei aqui o abacaxi, gente. Porque quem já segue o canal sabe. E se você não segue agora, você vai ficar sabendo. Eu já guardo o abacaxi já congelado. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Isso é pra... Como é um dos bolos que eu mais vendo, então... Eu gosto de deixar ele já pronto. Congelado entre aspas, né? Pela quantidade de açúcar, ele não congela. Mas fica ali conservado, tá bom? Então, eu só vou cortar o meio pra fazer a nossa calda e já volto. Beleza? Então, meus amores... Ultimamente eu tenho montado as fatias diretamente na taba de entrega mesmo e corto depois, tá? Você pode ver em algum vídeo que eu já postei. Como hoje é um recheio mais de molinho, eu vou montar dentro desse aro, tá? Mas vocês também podem montar no... Todo mundo tem em casa que trabalha em confeitaria. É... Como é que fala? Acetado. Cris, eu não tenho nenhum dos dois. Então, deixa na geladeira um pouquinho mais o seu recheio, tá bom? Aqui eu tenho a calda que eu já fiz. E a gente vai molhar. Uma garrafinha dessa aqui é o suficiente da calda que você tiver em casa, né? Da calda que você tem o costume de usar. Metade é um óleo. Eu sei que o fundo é mais grossinho, então eu preciso molhar um pouquinho mais o fundo, mais do que a cobertura. A cobertura, a parte de cima, ainda tem aquela umidade que nem todo bolo eu tiro, que é aquela umidadezinha que vem na casquinha, tá? Nem todo, gente, eu tiro, tá bom? Agora eu vou pegar na geladeira o nosso abacaxi e o nosso recheio, tá bom? Pronto, vou colocar o nosso recheio. Você vai falar, Cris, esse recheio tá muito mole. Relaxa, tá? Tranquilo. É porque eu não deixei na geladeira o tempo suficiente. É minha geladeira? É, demorando um pouquinho pra gelar. Você vai colocar... Não coloque tudo, porque ela vai ser a nossa cobertura também, tá? Mas a cobertura é bem fininha, não precisa ser grossa, não. Ou você também, gente, se não quiser colocar mole assim, espera gelar um pouquinho mais, ela sai bem grossona em camadas, tá? Aqui tá o nosso abacaxi, que eu já guardo assim. Geralmente, eu mando vocês cozinhar ele bem cozidinho, até secar toda a água e ficar mexendo. Quanto mais mexe na panela, o vídeo eu mostro, tá? No vídeo eu falo. Só que esse aqui teve um diferencial. Antes de secar todo o líquido, já tava gostoso, cozido. Antes de secar todo o líquido, eu coloquei creme de confeiteiro, tá? Pra ficar mais cremoso e eu acabar não perdendo todo aquele líquido. Ele ficou bem gostosão. E outra coisa, essa receita aqui, eu uso esse pacotinho aqui, é um coco, um abacaxi inteiro. Então eu uso ele todo, porque eu sempre faço uma receita de bolo. Nesse caso aqui, gente, a gente não vai usar ele inteiro. Eu vou usar só a metade. E outra coisa, se você quiser também misturar, tenta soltar ele, tá? Inclusive, se eu tivesse com a luva aqui agora, eu até soltaria ele com a luva. Pra ficar mais... O que você tem que certificar, gente, é que cada fatia tem que ir. Então você imagina na sua cabeça aí, que cada fatia tem que ir abacaxi. Então, é só você colocar aqui e distribuir, tá bom? Pronto, coloquei. Agora eu vou vir com o garfo, distribuindo. Você pode até, gente, levar essa parte aqui, ó, pra geladeira, tá? E depois, colocar a outra cobertura. Colocar a outra parte. Porém, eu vou colocar agora, né? E aí, vai colocar do seu jeito. Geralmente, eu coloco essa parte marronzinha pra baixo, mas hoje eu quero ela pra cima. E outra coisa, se você estiver incomodada, você pode tirar. Não aperta, tá, galera? Não aperta. Geralmente, eu mando você já apertar. Nesse caso aqui, não é pra apertar, tá? Vamos molhar. Só acerta. Pra na hora que for tirar aquela fatia, você é aquela fatia bem generosa e bem bonitinha. Tá bom? Você quer que eu queira um bolo rápido. É meio dia, eu quero servir esse bolo três horas, eu quero vender a fatia dele já. E quero que meu cliente ame esse bolo, gente. Prontinho. Agora, a gente leva pra gelar, tampadinho. Até ficar durinho. Ficou durinho, a gente vai de corta. Mas assim, eu vou deixar ele aqui montado até três horas, pra depois eu cortar. Se você quiser decorar com abacaxi, a gente vai decorar cada fatia depois de cortada, tá bom? Aí você coloca um pouquinho de abacaxi. Pra não ficar bagunçado. Então, gente, eu vou pegar, ó, já tá no ponto que eu quero. Eu acho por dentro, né? Porque uma coisa é em cima, outra coisa é dentro. Vou peneirar o leite um pouco em cima. Vou cortar e depois eu decoro com abacaxi. Tá bom? Estou com medinho? Não tá durinha por dentro? Estou, porque a minha geladeira não tá gelando muito bem. Não, né, já? O problema aqui de idade da geladeira. Agora eu vou soltar ela aqui, ó. Mas tudo indica, gente, que tá bom, né? Porque eu tô passando na fraca aqui e tá ficando aquela coisinha linda, maravilhosa. Vamos ver se soltar aqui, ó. Bom, mas se não tiver escorrendo, eu sei que não tá. A gente volta pra geladeira e deixa mais um pouquinho lá, tá bom? Opa. Opa. Pronto, gente. Olha, vai dar pra gente cortar, tá? Lembrando que o recheio tá todo preso aqui dentro. A gente vai cortar ela, então. Vamos colocar nas vasilhinhas. E depois que eu vou decorar cada um no chocolate. E vou manter na geladeira até o cliente chegar pra comprar, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Então, meus amores, isso aqui é um resultado, olha. Lindo, maravilhoso. E como não era de se esperar, né? Eu vou degustar. Confesso que eu tô morrendo de vontade. Já chega lá, já tô dando água na boca, ó. Que delícia. Gente, é incrível. Molhadinho. Sabe o que lembra? Nossa, muito bom. Lembra um pouco? Toalha felpuda. Quem já comeu? Porque fica bem molhadinho com ela. Hum. Então, galerinha, pra encerrar, vamos fazer o seguinte. Eu vim aqui, dei a receita a vocês. E vocês vão vender bastante, porque eu tenho certeza disso. E pra me ajudar vocês, deixe o like de vocês e me seguem lá no Instagram. Beijos.